O número de casos da gripe em Santa Catarina aumentou nos últimos meses, mas a procura pela vacina ainda é pequena. 20 casos foram confirmados só no mês de abril. Com a chegada do frio, este número deve aumentar ainda mais. A baixa procura pelas vacinas do vírus da influenza tem sido a principal preocupação da vigilância epidemiológica. Sim, esse ano a procura está um pouco mais lenta, a população, talvez pelo menor número de casos nesse ano, a população está demorando mais para procurar a vacinação, que é o que nos preocupa, porque isso faz com que a gente tenha a bolsão de suscetível e pessoas que podem vir a ficar doentes e a óbito. A meta da DIV continua a imunizar 90% do público-alvo, ou seja, 1 milhão e 800 mil pessoas em todo o estado. Até agora, a campanha já registrou pouco mais de 40%. A exemplo dos outros anos, o ano em que a gente tem uma circulação viral mais baixa e um menor número de casos, naturalmente as pessoas procuram menos a vacinação, então com certeza está ligado a esse fato. O público continua sendo idosos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, profissionais de saúde, portadores de doenças crônicas e a população indígena. Essa última com um total de 114 mil em todo o país. Para que a campanha atinja a meta, no próximo sábado vai ser realizado mais um dia D. Todos os postos de saúde devem estar abertos das 8 horas da manhã até as 5 da tarde. Vai ser um dia importante para que todos se mobilizem na garantia da imunização. A campanha nacional de vacinação vai até o dia 26 de maio. Aqui em Chapecó devem ser imunizadas cerca de 60 mil pessoas. E no próximo sábado, os centros de saúde de Florianópolis vão estar abertos das 8 da manhã às 5 da tarde para o dia D da campanha nacional de vacinação contra a gripe.